A CIDADE NO BRASIL 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 Abençoe a Deus. Amém 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 Terei ali na terra ele me proer, eu entendo em paz que foi pra trás E eu venci, mas não amei, eu sou rei Hoje é novo, hoje é novo, eu sou velho, eu sou pede Hoje todos resistiram, Deus me persegui E quando eu sou em frente, eu me perdi E quando eu chile, meu nome vai cair Perceber batalha sempre com o meu Deus Vê a vida pede e com o meu Deus Vem progredir a minha vida e eu cresci Mas com uma vez eu sou bem Com o meu Deus vou crescer Eu sou bem Aleluia, glória, glória Aleluia Jesus Não é para que a nossa irmã Priscila Mas a nossa irmã Pastor Jônia Amém? Também da igreja Deus nos espera o Senhor também Aleluia Jesus Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Não tomou o meu rosto de um tempo Oh, Deus me diz, agreu eu sei Que não fui ao Exo pra olhar outro were Nos leões estão curtindo sem parar Meu amor incomodou A luz que só conta de onde eu vou dar A luz que só conta de onde eu vou dar Nada pode encarar O amor do meu coração Nos marchares eu abro o mal Nos palácios qualquer ou não Este é que vamos dar e é Vão só nos acarmos o céu Ao Cristo de novo Mas o que pode obedecer Senhor, não vou dividir A minha oração Cristo de novo é O meu coração Vivo só pra ti Não há amor do céu A noite e a noite São me A noite e a noite Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Amém. Aloia a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Aleluia que Jesus não trabalhou com a luz. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Uma salvação de almas Glória a Deus, aleluia Nós estamos ganhando tempo na casa do Senhor Glória a Deus, aleluia É por isso que estamos de pé Glória a Deus, aleluia Aleluia Eleus, aleluia Glória a Deus, aleluia Aleluia Que agradecimento para o Senhor Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia É normal quando ele está na pedra acontecer milagres É normal quando ele está presente acontecer o sobrenatural A jovem da cabeça ele deixa pro final Ele vai deparando o ambiente, vai renovando e enchendo cada frente Ele vai fazendo milagres como aconteceu É normal ele transformar a pedido, multiplicar-se por quatro e dois vestidos Pra ele isso é fácil de fazer Mas não é o que ele mais gosta de ver O melhor da festa não é ver a ser feio O melhor da festa não é ver o meu jorgar O melhor da festa não é ver o que vai acontecer O melhor da festa é ver a alma se render O melhor da festa não é ver de ser batizado O melhor da festa não é ver o que vai acontecer O melhor da festa é salvação de alma O melhor da festa é fazer Pensa no céu a acontecer O melhor da festa é salvação de alma O melhor da festa é salvação de alma O melhor da festa é fazer Pensa no céu a acontecer O melhor da festa não é ver o que vai acontecer O melhor da festa não é ver o que vai acontecer Aplicamento, quando tem um mar que revolte o sol Mas a festa vai ser completa, tem que ter a salvação O melhor da festa não é pelo ser um bem O melhor da festa não é pelo posto andar O melhor da festa não é que nada é acontecer O melhor da festa é ver a consciência O melhor da festa não é ver se eu acusar O melhor da festa não é o plano do poder O que você gosta e eu gosto de ver Acho o melhor da festa é ver se eu acusar Almas, valeu O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é fazer Que está no céu acontecer O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é fazer Que está no céu acontecer O melhor da festa é fazer Que está no céu acontecer O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é fazer Que está no céu acontecer O melhor da festa é fazer Que está no céu acontecer O melhor da festa é fazer O melhor da festa é fazer Amém. 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 Amém.